Música 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 E viva pelo Pelourinho, patrimônio da humanidade E é Pelourinho, Pelourinho, palco da vida e negras verdades Protestos, manifestações, faz o mundo contra o apartheid Juntamente com o Madagascar, invocando igualdade e liberdade a reinar Iê, sacala, batalana e, iá, sacala, batalana Iê, sacala, batalana e, iá, sacala, batalana Madagascar, ilha, ilha do amor, Madagascar Ilha, ilha do amor, Madagascar Ilha, ilha do amor, Madagascar Ilha, ilha do amor Aie, Madagascar, o lodo Aie, eu sou o acuíris de Madagascar E eu disse, aie, aie, Madagascar, o lodo Aie, eu sou o acuíris de Madagascar E aie, 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 Ilha, Ilha do Amor Ilha, Ilha do Amor Ilha, Ilha do Amor Ilha, Ilha do Amor Primeira que simbolizava Salungamp e a Casamance Seus rios a desembocar Mandigno, Tupuleu, Olof são os povos negros E uma das capitais mais lindas, hoje se chama Dakar Ilê, Ilê, Dakar Oh, Batalá, Abô, Iê, esses são os meus sentimentos, o outro é passado Senegal, narrado com o tema Ilê, Aê, Sené, 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 Senegal Diz povão, Senegal Região Diz povão, Senegal Região Diz povão, Senegal Região Diz povão, Senegal Região Baol, reino de lá Rambacali, povo de Nacá Baol, reino de lá Rambacali, povo de Nacá Negros de Leaê Avançam pelas ruas centrais da cidade Senegalesas, mulheres vaidosas Mostrando intensidade Incorporadas no sol Movimentos frenéticos do carnaval Kaolaque, Rubis e Simichó São as cidades do Senegal Ilê Aê Está nos torços Nas indumentárias africanas Linguisticamente o francês Na dialética a união baiana Balbaz, árvores, símbolo da nação Dos deniantes, dos vérperes Dinastia da região Ilê Aê, Senegal Sené, Sené, Sené Sené, Senegal Sené, Sené, Sené Sené, Senegal Diz Pobão, Senegal, região Diz Pobão, Senegal, região Diz Pobão, Senegal, região Diz Pobão, Senegal, região Baol, Reino de Lá, Rambas, Gali, povo de Dakar Baol, Reino de Lá, Rambas, Gali, povo de Dakar Negro, Moleque, Baiano, Engingado Atento a todo pecado que possa afundar seu amor Negro, Moleque, Baiano, Engingado Atento a todo pecado que possa afundar seu amor Negro é a luz que ilumina o terreiro E os olhos do cego canteiro Por que não ser cantador? Negro é a voz que exalta a Bahia Que reina e que explode a alegria No peito de São Salvador Negro é a seiva de toda poesia É força e a fé das marinhas Que regam de luz toda dor Negro é o braço que ergue o seu templo É raça que serve de exemplo Em fogo latente a queimar Negro é a mão nosso pão dia a dia É garro e o suor das marinhas Que fazem meu povo cantar É Maria 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 Olho no pé do caboclo não pode chorar Pra fazer a cabeça lá vem Orixá Vem um cavalo doido viajando no ar Vai baixar no terreiro ele vem pra reinar Olho no pé do caboclo não pode chorar Pra fazer a cabeça lá vem Orixá Vem um cavalo doido viajando no ar Vai baixar no pé ele vem pra reinar É Maria É Maria É Maria É Maria É Maria É Maria É Maria, é Maria, é Maria, é Maria Hoje no pé do caboclo não pode chorar, na faceira cabeça lá vem o orixá Tem um cavale doido viajando no ar, vai baixar no terreiro ele vem pra reinar Hoje no pé do caboclo não pode chorar, na faceira cabeça lá vem o orixá Tem um cavale doido viajando no ar, vai baixar no terreiro ele vem pra reinar É Maria, é Maria, é Maria, é Maria, é Maria, é Maria, é Maria É Maria, é Maria, é Maria, é Maria, é Maria Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe, que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele faz samba na porta do ônibus Sete e um, liberdade, é um medo do ilê Ela dança com a lata na cabeça Sua trança bonita, ela é badauê Que riô, 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 rebertão Que riô, 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 de maré Ele bate na palma da mão Ela dança com a ponta do pé Que riô, 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 rebertão Que riô, 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 de maré Ele bate na palma da mão Ela dança com a ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe, que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muziza na cor, é muziza na fé Basta ouvir os tambores tocando E a cidade já sabe, eu louco, como é Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe, que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muziza na cor, é muziza na fé Basta ouvir os tambores tocando Que a cidade já sabe, eu louco, como é Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Viver, cantar, olhar a estrela Parece até que é brincadeira Viver, cantar, brincar de roda Imaginar poder voar Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima brilhante com a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força do mal para o bem Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima brilhante com a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força do mal para o bem Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Chora, mas deixa o sorriso Nada pode me assustar Donos do mundo querem sangrar A beleza de amar Cantando drag e o iô 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 Com histórias pra cruzar Esse regma de mar Ele dá o braço pra voar Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade Quis-se me devorar O meu sangue colorido Se eu carregar Essa dança que me leva Paririo Esse passo que me leva Paririo Esse sonho que me leva Choro mas deixo um sorriso no mar Nada pode me assustar Donos do mundo querem sangrar A beleza de amar Cantando reggae, oi, oi, oi Pelos negros vão brotar Pelas negras, vozes tuas Com histórias pra cruzar Esse reggae bate palma Ele dá o braço pra voar Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade Quis-se me devorar O meu sangue colorido Vê-se-se eu trabalhar Esse canto que me leva AASM GARKEER AASM 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 CHORESE E brilha esse negro E brilha esse negro Me diz se é o da paz Me diz se é do amor Me diz que eu quero saber Que brilha esse negro Me diz se é o da paz Me diz se é do amor Me diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor Que é a força do Ilê Aê 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 E brilha esse negro Me diz se é o da paz Me diz se é do amor Me diz que eu quero saber Que brilha esse negro Me diz se é o da paz Me diz se é do amor Me diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor Que é a força do Ilê Aê 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 Tira, 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 tira o negro Tira, tira, tira o negro Tira o negro Da senzala E dá liberdade Libertade viver Tira, 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 tira o negro E tira o negro Da senzala E dá liberdade Libertade viver Do Ilê Aê Do Ilê Aê Tu me lê, aiê, tu me lê, aiê Me diz que é o da paz, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro, me diz que é o da paz, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber Desse brilho negro, é o brilho da paz, é o brilho do amor, me diz que é o da paz, me diz que é do amor Tira, 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 tira o negro, tira o negro da senzala E da liberdade, liberdade do ilê Tira, 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 tira o negro, tira o negro da senzala Tira, 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 tira o negro, tira o negro da senzala E da liberdade, liberdade do ilê Tu me lê, aiê 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 O canto do negro veio lá do alto É belo como a íris nos olhos de Deus, de Deus E no repique, no batuque, no choque do ar Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu Vem cantar, meu povo, vem cantar com você Bate os pés no chão, moçada E diz que é, me lê, aiê Lá tem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar Tu é uma vela dos velos, traz paz e riqueza Êêê, pérola negra 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 O astral da vida Mas que coisa tão linda Quando ela passa me pra chorar Tu és o mais belo dos velos Pra as pazes e me queijo E um subílico forte Por isso te chamo de pérola negra Com estileza cantando Encantando a maçã Batendo bem forte cada coração Fazendo subir a minha adrenalina Como dizia a pesquisa É bem de mim Em minha perna godilê É bem de mim Em minha perna godilê Perla negra Perla negra Ilea em minha perna negra Perla negra Perla negra Ilea em minha perna negra Tu és uma bela dos velhos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de perna negra Tu és uma bela dos velhos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de perna negra Como dizia a Buziga, é de mim, em perna, vou te ler É de mim, em perna, vou te ler É de mim, em perna negra Perna negra, ele é a minha perna negra É de mim, em perna negra Perna negra, ele é a minha perna negra É de mim, em perna negra Perna negra, ele é a minha perna negra É de mim, em perna negra É de mim, em perna negra Perna negra, ele é a minha perna negra É de mim, em perna negra Perna negra, ele é a minha perna negra É de mim, em perna negra É de mim, em perna negra É de mim, em perna negra Rolando uma alegria Cidade em canta Salvador Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Rolando uma alegria Cidade em canta Salvador Assim não me desse o seu amor, o que seria de mim, Deus meu, o que seria de mim? Assim não me desse o seu calor, o que seria do frio, meu, o que seria de mim? Rosas violetas representam o sincero carinho que tenho por você Já que a solidão apavora, por favor vá embora e me deixe aqui A pensar em ti, meu grande amor, a pensar em ti, meu grande amor Vejo teu cheiro, um calor verdadeiro, cresce no peito, louco por você O puro sabor da mulher desejada, a qualquer hora, até de madrugada Um beijo, um cheiro, o calor verdadeiro, cresce no peito, louco por você O puro sabor da mulher desejada, a qualquer hora, até de madrugada Oh Rosa, oh Rosa, oh Rosa, rolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh Rosa, oh Rosa, rolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh Rosa, oh Rosa, rolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh Rosa, rolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh Rosa, rolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh Rosa, rolou de uma alegria Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Ih, tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é meu povão? Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley Outro é Gilberto Gil Eu falei pra vocês Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Ih, tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é? Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora e se foi para o além Mas deixou Gilberto Gil que está indo muito bem Com meu bloco na avenida e o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida e o reggae sempre tem E eu falei pra vocês Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é meu povão? Tem, 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 tem dois neguinhos Ih, tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Eu falei pra vocês Tem, 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 tem dois neguinhos 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 Como é que é meu povão? Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora e se foi para o além Mas deixou Gilberto Gil, que está indo muito bem Com meu bloco na avenida e o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida e o reggae sempre tem E eu falei pra vocês Cравляção Tem, 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 tem dois neguinhos Sim Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é? Tem, 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 tem dois neguinhos De arriba! Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora e se foi para o além Mas deixou Gilberto Gil, que está indo muito bem Com meu bloco na avenida e o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida e meu bloco sempre tem Com meu bloco na avenida e o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida e meu bloco sempre tem Ai nega, oh, tens o brilho do amor Ai nega, oh, tens a flor da serra Sobre a serra as estrelas Sobre estrelas do luar Na minha Bahia, o verão é todo dia Ai nega, eu vou ficar A presa em toda a parte Na presa pra se amar Carnaval é alegria, Salvador é poesia Ai nega, oh, tens o brilho do amor Ai nega, oh, tens a flor da serra Ai nega, oh, tens o brilho do amor Ai nega, oh, tens a flor da serra Sou o mel, sou teu calor Ai nega, meu amor Sou o elo das paixões, cada vez te quero mais Ai, nega, eu não te deixo Cada vez te quero mais, ai, nega, eu não te deixo Eu não te deixo Ai, nega, oh Tens o brilho do amor Ai, nega, ah És a flor da serra Ai, nega, oh Tens o brilho do amor Ai, nega, ah És a flor da serra Sou o mel, sou teu calor Ai, nega, meu amor Sou o elo das paixões, cada vez te quero mais Minha, nega, eu não te deixo Cada vez te quero mais Ai, nega, eu não te deixo Eu não te deixo Ai, nega, oh Tens o brilho do amor Ai, nega, ah És a flor da serra Ai, nega, oh Tens o brilho do amor Ai, nega, ah És a flor da serra Ai, nega, oh Tens o brilho do amor Ai, nega, ah Antes o brilho do amor Ai, nega, ah Ginga a expressão Vem do coração Amar de amor, amar Todas as mulheres são sempre mulheres da vida Todas as mulheres são simbólicas do mandatão Eu quero poder pra poder amar Por uma freqüência que abre um lugar Pro teu estrelar Conferem aos cantos que buscam a paz contida Sem superstição, além da imaginação Quem dera ao mundo, zé temotear Pro bem do futuro, mas careces ao mar De motivações, ginga e expressão Vem do coração É o mar de amor É o mar de amor É o mar de amor Mulheres são todas femininas Navega eu Querendo uma freqüência Querendo uma freqüência Quero ter ou razão Andar sem preocupação Resistir aos embates que ferem tua fera ferida Do sangue ao mel Teu lume nunca eclipsou Mulher é verdade, sempre será O nome expande num total lugar E estou aqui Estou aqui Por seu existir Ginga e expressão Vem do coração Vem do coração É o mar de amor É o mar de amor É o mar de amor Navega eu Mulheres são todas femininas Navega eu Querendo uma freqüência Ganhar Tinha Tinha e expressão Vem do coração Vem do coração É o mar de amor É o mar de amor É o mar de amor Navega eu Muitas pessoas Vem do coração O Abraão é o meu, o Abraão é o seu Bolotu, Salvador minha Bahia capital E eu vou, e eu vou, e eu vou Na sexta-feira eu vou, vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou, e eu vou Meu coração palpita, vou subindo a ladeira do pelo Bolotu, Salvador minha Bahia capital Grande rei, Bolotu, que diz, que diz, que de burbu Salvador minha Bahia capital E eu vou, e eu vou, e eu vou Na sexta-feira eu vou, vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou, e eu vou Eu fora, sou palpita, vou subindo a ladeira do pelo Balançando, a banda pra lá Balançando, a banda pra lá Balançando, a banda pra lá Balançando, a banda pra cá Balançando, a banda pra cá Me leva que eu vou Sou holoso, um deus, dos deuses, furtão africano do pelô E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou holoso, um deus, dos deuses, furtão africano do pelô Balançando, a banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá Me leva que eu vou Sou holoso, um deus, dos deuses, furtão africano do pelô E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou holoso, um deus, dos deuses, furtão africano do pelô Balançando, a banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra acabar lançando A banda pra lá balançando A banda pra acabar lançando A banda pra lá balançando